Mude, tente mudar, cabeça pra cima Televisão, canal digital 5.1 aqui no Rio de Janeiro Pelo smart, pelo tablet, no computador www.boasnovas.tv Em tempo real, toda a programação da gente Todos os programas, cabeça, antenado, espaço feminino Atletas no ar, o nosso jornal Um monte de coisa legal, um monte de boa programação pra você e sua família Então muito obrigado, vamos juntos aqui no Cabeça Pra Cima Você sabe que você manda sua sugestão, manda o seu e-mail Manda seu elogio, sua crítica, a gente lê tudo Faz os temas que você pede Recebe com carinho quando você faz alguma crítica Gosta quando você faz um elogio É muito bom ter a sua companhia Muito bom saber que você participa aí do seu lado Participa com as suas ideias, com os seus pensamentos Aquilo que você acha da gente, é muito bom saber E o Cabeça Pra Cima faz isso A gente sempre conversa sobre o programa Ele é bom porque faz a gente pensar É bom porque traz assuntos que fazem com que a gente reflita sobre eles A gente não quer dizer se você deve tomar uma decisão a favor ou contra o assunto que a gente aborda A gente quer que você fique bem informado Que você pense sobre ele e haja de acordo com a sua decisão O programa de hoje traz um assunto desses Às vezes a gente acha que está com um problema físico E esse é um problema que só está aqui, ó Dentro da cabeça Você já ouviu falar em doenças psicossomáticas? Você sabe o que é isso? Sabe o que é somatizar um problema e transformar esse problema que só está dentro da sua cabeça Num problema físico? A gente vai entender tudo isso no Cabeça Pra Cima de hoje Quando a gente vai falar sobre adoecimento emocional A gente vai ao informativo e volta já já O corpo físico é um reflexo das emoções, crenças e pensamentos Para os especialistas, sempre que algo não vai bem O corpo encontra um meio de sinalizar que há um problema É assim que surgem as doenças e dores emocionais Emoções em deficiência ou excesso, resistências, mudanças e padrões limitantes de comportamento São alguns fatores que levam ao desequilíbrio emocional e desencadeiam doenças É importante compreender as causas emocionais associadas aos problemas de saúde E identificando o que a doença está sinalizando Para assim mudar os comportamentos e encontrar a cura para o problema Então é sobre isso que a gente vai conversar Você viu aí o Mário Garritano, meu querido Mário Trazendo as informações através do nosso informativo Mário, que apresenta o Boas Novas no ar todos os dias Ao lado do Ebert, Mouzinho, nossa dupla dinâmica Meus queridos amigos, sempre colaborando também aqui no Cabeça Pra Cima Para conversar comigo, Alex Alves Ele é psicólogo, neurocientista, pastor e consultor Alex, obrigado por ter vindo De novo no Cabeça É verdade, verdade A casa é boa, o café é bom Muito bom, um prazer imenso estar com vocês aqui E o assunto promete Porque na realidade é o momento da vez Então vai ser importante a gente poder conversar sobre isso Porque na realidade a gente está com o alerta da OMS Que venceu em julho do ano passado Justamente sobre isso Então nós temos um processo pandêmico Todo esse adoecimento emocional na realidade é uma pandemia Ela está sem controle Nós estamos com pesquisas acontecendo a nível do cérebro humano No consórcio de americanos, ingleses e franceses Mapeando o cérebro igual o genoma Para tentar entender o que aconteceu com o cérebro humano nos últimos 20 anos Ou seja, o negócio é sério Muito grave Vai ser oportuno tudo o que nós vamos conversar aqui Que bom O que o Alex falou, a sigla que o Alex falou A OMS é a Organização Mundial da Saúde É um órgão mundial que cuida de assuntos relacionados à minha e à sua saúde Comigo também, minha querida Lúcia Almeida Psicóloga, coach, palestrante Lúcia, de volta na cabeça Sempre um prazer E como o nosso amigo colocou, né Além do cafezinho, o bom tratamento faz nós voltarmos sempre, né E nós somos seres psicosomáticos, integrais Então o corpo atua na emoção Emoção atua no corpo Dentro de um contexto social, espiritual É toda uma contextualização Que a gente precisa entender para focar esse assunto, né Antes da gente falar propriamente do adoecimento emocional A gente está falando em somatização Nós estamos falando em doenças psicosomáticas E pode ser que tenha muita gente que está em casa agora se perguntando Mas afinal de contas, o que é isso? Então essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês O que é somatizar? É, no primeiro instante seria você trazer à tona, né A nível corporal Aquilo que estaria acontecendo de maneira oculta dentro de você Então situações de estresse, situações de ansiedade, fobias É isso? Então uma série de circunstâncias que dentro de você Você não está conseguindo gerenciar Você está em conflito E o corpo ele vai lhe dar um sinal de alerta, né Isso pode acontecer através de uma febre, através de dois Mas por exemplo, o próprio câncer hoje Nós sabemos que a origem dele é emocional É uma corrente que defende isso, né Que qualquer doença, não só o câncer Mas tem uma corrente que defende que qualquer doença Tem uma origem emocional Você acha isso, né, Alex? 99% hoje do que se entende de medicina curativa Ela está se baseando justamente nesse processo do emocional Porque na realidade a gente tem uma imunologia Que ela abaixa frente às situações de estresse e de tensão Então te tornando mais fácil a ação desses patógenos, ok? Acontecendo em relação à tua vida Quer dizer, patógenos porque eles vêm de fora, né E existem situações já pré-existentes Seriam as questões genéticas Que elas vão se manifestar também Por conta de todo esse desequilíbrio, né Porque a gente tem que pensar na doença Como um desequilíbrio Na realidade o corpo Ele tem um equilíbrio de natureza Quando esse equilíbrio ele é rompido, né A gente vai ter o processo do adoecimento Então no caso a soma Que é o corpo Ela vai expressar essas emoções Na minha linha de tratamento A gente trabalha o conceito de pensamento Que gera sentimento Que gera atitude Então na realidade a parte comportamental Seria consequência desse pensamento Ok Quando eu tenho as minhas emoções não tratadas Isso vai adoecer o meu corpo O meu corpo doente Ele vai adoecer agora a minha mente Porque ele vai criar uma sobrecarga também De informações, né De sinais de alerta Que vão aumentar esse nível de adoecimento também Por isso que o corpo, né Ele é um tremendo sinal de alerta E o erro nosso é que a maior parte dos tempos As pessoas vão lá E ficam usando o paracetamol da vida A automedicação, né Quando deveriam investigar a origem A causa do problema E não agir na sintomatologia, né Mas isso aí a gente vai conversar daqui a pouquinho, né Se aprofunda em cima disso aí Ou seja, então a somatização é quando a gente tem Uma série de questões que estão só dentro Da cabeça da gente O nosso estresse, o nosso cansaço físico A nossa sobrecarga de questões emocionais A gente pode colocar aí, ó Da vivência, do dia a dia Qualquer situação do dia a dia E aí você começa a transformar Essas questões que só estão aqui dentro Em doenças físicas Ou, às vezes também pode acontecer Eu tenho um pânico Um momento de pânico Não identifico como um momento de pânico Corro até uma emergência E digo pro médico Tô tendo um ataque do coração E não tô O cara me bota numa máquina Me examina E diz pra mim Você não tem nada Não, mas como não tem? É um transtorno de ansiedade generalizado Ou tudo isso junto pode causar Não, não sobrou nada pra eu falar, né? Vamos ver que eu posso falar daqui Me ajuda aqui Eu vou te ajudar Mas essa questão Por nós sermos uma totalidade Dentro do... Luem fala da questão Corpo, movimento, respiração, vibração Porque esse corpo que fica Com uma sobrecarga de toxinas Ele geralmente não se mobiliza Ele não tem flexibilidade Então na minha linha Que eu trabalho com a biosíntese Com a bioenergética Eu trago esse entendimento Para as pessoas Tanto através de um corpo Que começa a se perceber De uma consciência corporal Porque como eu falei Emoção está no corpo Da maneira como eu aplico Eu vejo o trabalho, né? Então às vezes Por exemplo Eu tenho pacientes Que começam a relatar Um determinado caso Ela tem todo o domínio Todo o controle Da forma verbal Mas quando eu toco Em alguns pontos Quando eu peço Para ela respirar De uma maneira mais integral Ela não consegue dar conta E começa a expressar O real sentimento contido Naquele corpo Ela não tem controle Físico Ela começa a entender Que está muito mais sobrecarregado Do que poderia E a respiração É um disso Bem forte disso Porque uma respiração Muito restrita É uma respiração De sobrevivência Porque o diafragma É um músculo único Mas ele se conecta Ao externo glenomastóide E ao sualho pélvico Então uma contração Um movimento não adequado dele Contrai o corpo inteiro Por isso que quase todas As técnicas Quase todos Os processos Para trabalhar corporalmente Vem em cima Da respiração Da oxigenação Eu até colocaria o seguinte Porque na realidade Existe a bioquímica Das emoções Sim Então quando a gente fala Em emoção Você tem que falar Em neuropeptídeos Ok Traduz para a gente Alex Essa é uma proteína Que transita Dentro das tuas células E ela passa Essa informação É muito interessante O processo Porque na realidade Quando ela falou do Lohen Minha formação é reichiana Então a gente vem De uma formação Até anterior Ao Lohen Em cima disso Porque o entendimento Que nós temos O Reich era um alemão É um alemão Austríaco Ele é um alemão Discípulo de Freud Discípulo de Freud E é interessante Porque ele questiona Só para a gente Não perder A gente sempre Tentar traduzir Ele vai descobrir Ele é um discípulo de Freud Que parte para as questões Para o corpo Corporais Corporais Ele é o primeiro cara O Lohen é discípulo Do Reich Nesse sentido Aí vem o Bonela É o Bonela Esse processo E aí na realidade O que acontece Quando você vai Para entender esse corpo Você vai perceber o seguinte Você tem todo um processo Que ele vem De cima para baixo Que é o princípio Grafitacional Para descarga Então por exemplo Do que ela colocou Eu pensei até que ela ia falar Mas eu já vou jogar A questão aí Seria a repressão sexual O Reich inclusive Tem um livro muito interessante Que é a função do orgasmo Que ele vai falar Sobre essa repressão sexual Então na realidade A cultura Segundo Freud Era o que nos adoecia A cultura Ela nos adoece E com isso Vem a repressão A repressão ao natural Ao processo natural E aí quando você reprime O natural Você vai para a perversão Pedofilia Persuversão Adutério Perversão A fornicação Perversão Então tudo A corrupção Perversão Roubo Perversão Porque tudo isso Está ligado a adicção A processos de compulsão De falta Então pessoas que viveram Experiências traumáticas Desde a sua gestação Passando pelo parto Partindo pela infância E pela adolescência Vão buscar compensações Elas vão tender A somatizar situações Por causa da poda neuronal 7, 7 anos Você sofre uma poda neuronal Então o teu organismo Joga fora Estresse Mata neurônio Insônia Mata neurônio Álcool e droga Mata neurônio Navegação 51 minutos De navegação Na internet Mata neurônio Minuto 51 Porque supraquestra Já começa a matar neurônio Então hoje nós temos um problema Que é essa mortandade neuronal Que é o que está afetando A sociedade atual Além dos distúrbios Da própria percepção humana Que aí a própria percepção Começa no dedão do teu pé E vai até o SNC O sistema nervoso central Então essa coleta De informações Ela sofre uma distorção Que daí vem O adoecimento psicossomático Por causa dessa distorção Ou seja, a gente está vivendo Então um momento Complicado Para a nossa geração E muito provavelmente Para a geração futura Porque a quantidade de questões Que podem nos levar Ao adoecimento emocional É quase que infinita hoje Você está numa sociedade acelerada Conectada Tecnológica Cansada Estressada Assustada Com a quantidade de violência Desvinculada afetivamente Desvinculada afetivamente Tendo que lidar Com uma série de questões Novas Relacionadas a Gênero Família Comportamento Então Quem ainda não está doente Agradeça Para não ficar E se você já está um pouquinho Continue assistindo Cabeça para cima Que a gente já já vai falar para você Em como te ajudar Eu volto já Cabeça para cima Cabeça para cima Cabeça para cima de volta Hoje falando sobre Adoecimento emocional Você viu que O assunto é sério E com certeza Aí na tua casa Você já percebeu Opa O mundo está me deixando Meio assustado E esse susto pode te levar Para um surto Do susto para o surto Troca a letra E troca tudo na cabeça É isso né E aí eu diria que o seguinte Eu estava até conversando Aqui no break O programa não para Com a Lúcia Enquanto está no intervalo A gente está aqui falando Sem parar também A gente estava trocando aqui O que acontece é o seguinte Existe uma super cognição É o que eu estava explicando Aqui fora do ar Sobre a questão sensorial Nós estamos sendo Super estimulados Super estimulados o tempo todo Sensorialmente o tempo inteiro Então o que acontece A informação que entra nos olhos Paulo Ela entra 100 milionésimos de segundo Não há filtro O teu cérebro Diante da imagem Os telespectadores Estão nos vendo Eles não tem filtro Para se defender Do que está entrando Via ocular Ok O que nós estamos conversando Tem um retardo de dois segundos Tem um delayzinho Isso O cérebro para Pensa E aí questiona Eles estão concordando Estão discordando Estão lembrando Está tudo isso acontecendo Automaticamente Enquanto nós estamos falando É isso aí Só que o que entra Através da visão não Então ele entra E não há filtro Então você imagina o seguinte Uma pessoa que fica Diante da internet Ou da própria televisão 50 minutos seguidos Ok O cérebro dela Entra em fadiga As ondas betas Do cérebro São alteradas agora Nós temos alfa e beta Dentro do cérebro São ondas Magnéticas de frequência O cérebro humano Trabalha com 7 hertz De velocidade Quando você é exposto A tecnologia Ele sai de 7 E vai a 400 hertz Você tem noção? Mas isso quando você está Alex Isso quando você está vendo Quando você está vendo E pensando Sobre o que está vendo Não, você não precisa estar pensando Só estimulação visual Ele tem 3 horas de duração Não, 1 hora e 40 2, 2 horas e 20 3 horas de duração A pessoa fica Fadigada Você fica fadigada Ao final Sem sentir Sem sentir Porque na realidade O que acontece? Você tem uma sobrecarga De informação Que está entrando Ok? A base de armazenagem A cada 5 segundos O cérebro gera um registro 5 segundos Qualquer coisa que durar Mais que 5 segundos Qualquer tipo de emoção Qualquer tipo de situação Ele vai lá e cria o registro Porque ele entende Que isso é importante Se durou 5 segundos É muito importante Então situações Que a gente viveu Na nossa gestação Está armazenado no cérebro O parto Armazenado no cérebro Infância Armazenado no cérebro Adolescência Armazenado Sofreu violência sexual Abuso sexual Sofreu bullying Sofreu algum tipo De constrangimento Qualquer coisa que tenha Uma importância emocional Durou 5 segundos Gerou o registro E aí o que acontece? Via poda Esse material vem à tona Esse é que é o problema Então por exemplo Meu caia é de 55 anos De vez em quando Vem informações da minha infância Vem lembranças da minha infância Por quê? Porque esse material agora Eu já passei por 8 podas neuronais Esse material ele já emerge Ele já emerge Se eu não gerenciar As minhas informações Se eu não gerenciar Essas emoções A tendência disso é causar dano Então na minha clínica Eu recebi um pastor Presidente De uma denominação muito grande Muito forte Que ele abusou sexualmente Da filha e da sobrinha Surtou Foi para o médico Ficou internado Saiu do surto Aí veio parar na minha mão Porque eu sou a última linha de defesa E aí quando bateu na minha mão Nós fomos começar a tratar O que tinha ocorrido Levantando a informação Não tinha só abusado da filha E só abusado da sobrinha Já tinha abusado de ovelhas Inclusive E aí levantado Continuava pregando Mais do que isso E continuava pastor presidente Direto Um monte Nós temos várias situações assim Infelizmente que estão em curso E aí o que acontece Aí levantado o histórico dele Não é isso Ele foi abusado pelo pai Todo abusador Tem como histórico Ter sido o que? Abusado E hoje A coisa está tão complicada Nas famílias Porque nós temos muitas crianças Sofrendo abuso E que elas estão mostrando isso No seu comportamento Elas estão se vestindo demais Elas estão ficando trancadas demais Dentro de casa Há mudança no comportamento No paladar Tá certo? Na hora de comer Na hora de sair Tá certo? E os pais têm que estar muito atentos A tudo isso que está acontecendo Porque na realidade A gente tem que falar da prevenção Desse processo de adoecimento E na realidade Isso começaria Por uma gestação Diferente do que tem acontecido hoje As mães que estão grávidas Elas não estão tendo o repouso Que deveriam Eu e você Nós vimos de uma geração Em que a mulher ficava separada Nesse período gestacional Cercada de muitos cuidados Isso não acontece mais Hoje não Hoje as mulheres grávidas estão na rua Trabalhando Trabalhando Até o último segundo Até o último segundo E muitas vezes Elas não fazem um contato Com esse feto Que o Luan fala do útero frio Elas não fazem um contato Com essa criança Ficam dissociadas E algumas doenças Vêm de característica Dessa questão Dessa falta de vínculo A gente está falando aqui Hoje de adoecimento emocional Falamos do Do que é somatizar De como é que a gente faz A somatização E aí como é que a gente Começa a perceber Que Toda essa Esses transtornos Vou chamar de transtorno Como é que esses Esses transtornos todos Estão nos adoecendo Tem um A gente olha Olha Isso aí É um passo Para uma Doença emocional Tem? Como é que a gente Vê? Eu penso que a gente Tende a estar em harmonia Nós deveríamos estar Em harmonia Em contato Em conexão Com a nossa essência Quando nós não estamos Alguns tipos de incômodos Vão acontecendo Um dos fatores De maior importância É o autoconhecimento Quando eu me conheço Eu consigo dar limites Eu sei o que é meu O que é do outro Não preciso culpar o outro Eu não preciso Me sobrepor a ninguém Eu consigo entender O meu ciclo E eu consigo Estabelecer Uma conduta mais saudável Mas muitas das vezes Também se coloca Nos estudos Que nós somos Reflectos das cinco Pessoas mais próximas Então Em muitos contextos Não tem pessoas De referência Não se tem A quem copiar Né? Isso é uma coisa Complicada Você estava falando Estava me lembrando de Jó Jó Sim Posso falar Sou pastor Então posso falar de Jó Por favor Alex Jó Então vamos falar de Jó Olha só Jó tinha uma vida maravilhosa Sim E Jó era justo Ok? Sim Justo Ok E a Bíblia Todas as interpretações Dizem que Jó foi provado Ok Eu digo que Jó não foi provado Jó foi tratado Ele foi tratado E aí Deus E aí Deus dá testemunho dele no céu Para Satanás Começa uma conversa E ele Satanás recebe de Deus Né? A vida de Jó Para fazer o que ele quisesse de Jó Então Primeira passagem Ele arrebenta com tudo Família Arrebenta com os bens Ok? Segunda passagem Não satisfeito Né? Isso Satanás diz Mas também não aconteceu nada com ele Resultado toca nele E aí Jó é tocado De uma maneira absurda Né? Ele tem ulcerações Da ponta da cabeça Na ponta do pé Se você olhar aquelas ulcerações Câncer de pele Está ligado diretamente ao emocional Via tudo que ele já vinha atravessando Sim Ele somatizou tudo isso Aí Olha o que Jó pergunta Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão Não descansei Não sosseguei Um minuto sequer E mesmo assim O mal que eu mais temia Me alcançou Então você tem um justo Que não estava descansado Nem sossegado Um minuto sequer Isso não é normal É isso? Dentro do que a gente entende Da relação homem-Deus Quando você tem uma relação íntima com Deus Você descansa em Deus Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele O mais ele fará Só que aí Dois versículos à frente Ele responde Por que me faz herdar Os pecados da minha mocidade Pecado oculto Não confessar Então na realidade Deus já tinha perdoado Jó A família não sabia que Jó Tinha um transtorno obsessivo compulsivo O cara todo dia Ele ia lá e sacrificava por antecipação Isso não é normal Vai lá que meus filhos pecaram Ok? Então o cara tinha um toque Quem sabia que ele tinha um toque Era Deus Nem Satanás sabia A família não sabia Os amigos não sabiam E Deus libera um terapeuta Satanás Para tratar a vida de Jó Quando a ficha de Jó cai Ele agora vai orar pelos amigos Que os amigos dizem para ele Que se estava acontecendo É porque ele tinha feito algo de errado E aí ele diz Mas eu nunca fiz nada de errado Tanto é que ele escreve sobre isso Ele diz Quantas culpas e pecados tenho eu Notifica a minha transgressão Diz para mim É isso aí Ele chega e fala Eu só falha seca Me fala E aí depois vem Já tinha esquecido Na realidade ele não tinha esquecido Na realidade o que nós temos a tendência É de sobrepor as situações A grande verdade é essa Na medida em que essas podas neuronais 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 acontecem Esse material vem à tona Vem à tona Aí daqui a pouco você sobrepõe Com informações novas Emoções novas Uma sobrecarga nova E esse material vai ficando para trás Esse material vai ficando lá Não é que ele tenha esquecido Até porque não é prazeroso de ser lembrado Não é Então fica num lugar Num lugar meio que protegido Guardado Não, isso que você falou Essa questão que você falou agora Do De se conhecer para poder lidar Sim Está ligadamente Diretamente ligado a isso Porque você imagina o seguinte Se o corpo ele registra as emoções A gente hoje sabe que desde o dedinho do pé Até a ponta do cabelo Existem emoções registradas Isso não está só a nível do teu cérebro Hoje nós sabemos que todo o registro Ele fica espalhado pelo corpo todo Todo o corpo ele tem memória Então na realidade No caso de Jó A coisa é tão severa Tão séria Que ele se obriga a sentar em cinzas Tamanho estado De deploração que ele fica Em função da dor Ele está sofrendo da dor da alma E está sofrendo da dor física Ok? E isso afetou socialmente Porque é uma desestrutura Dentro da estrutura Afeta a todos A família de todo mundo E é hoje o que está acontecendo Com a nossa sociedade Se você olhar a nossa sociedade Em especial o Rio de Janeiro O que está acontecendo com a gente Eu até estava falando isso ontem na minha casa O carioca hoje Ele está sisudo Ele está brabo Ele já não sorri mais Está certo? Ele na rua Ele já está pronto Para responder com uma agressão Isso não é normal Isso não é o jeito carioca de ser Nós sempre fomos receptivos E as pessoas estão se alienando Todo um processo de alienação E isso se mostra no corpo Aí o que você falou Quais são os sinais Que vão aparecer Olha só Obesidade É um sinal Magreza demais É um sinal Dores na coluna É um sinal Humor Dores de cabeça Aí já é a parte emocional Você falou da questão do SISUR Essa questão A coluna Joelho e calcânio Eu sou pessoa de graça física também Elas são estruturas Que logo são incomodadas São mobilizadas Em função de uma sobrecarga emocional Quando a gente não sabe para onde ir Quando a gente não está aguentando O peso que a gente está carregando A gente tem que ler Cada segmento Ele tem um significado Então não é rigidamente Não falando rigidamente Mas existe sempre uma coerência Do sentimento com o órgão Que vai ser lesionado Porque existe De acordo com o órgão Com o sentimento Ele vai para determinada parte Do seu corpo Aqui como foi colocado Dentro do Como eu falei até no último programa Também A carência A barriguinha É a carência Essa barriguinha Que tem a ver com a necessidade de afeto Em busca desse afeto A fibromialgia Que tem a ver com a dor na alma Aquilo que é tremendamente contido E não está sendo compensado Não está sendo exteriorizado Então a depressão Que é a tristeza a longo prazo Que não foi sanada Então Coloca de forma irregular Toda a bioquímica do corpo Então assim Se a gente parar para pensar O que eu estou sentindo Você vai conseguir Identificar E não deixar que a doença se estabeleça Porque antes da doença Muitas vezes não acontece Os sintomas eles aparecem Então se a gente conseguir ficar atento É porque a gente não tem informação Do que significa o que Esse programa Que está sendo fantástico Para isso Na verdade é um processo educacional Você é educado Para estar distante de você É isso? Num processo de dependência do entorno A grande verdade é essa É onde entra aquela questão Do desserviço Que a gente estava conversando aqui Então existe um desserviço Porque você é educado Para a distância Distância de si mesmo Ok Quando você chega perto de si mesmo Você se auto-reconhece Quando você se auto-reconhece Você encontra Tuas debilidades Ok? Que é justamente potencial E habilidade Aquilo que você deveria ser Que você não é E o que você se transformou Que você não deveria ser Daí a base do conflito Porque na realidade O que vai acontecer É que esse corpo Ele vai se contorcer Por uma força endógena E exógena Então vem uma força de fora E uma força de dentro E aí você se deforma Porque eu sou posturologista Eu pesquiso Essa área da propriocepção Com base na posturologia Então Eu estou aprendendo muito aqui Não, não, fica tranquila Não, não, fica tranquila Não, não, o negócio é Eu sou sua fã Você é sua seguidora Vamos trocar Vamos trocar Coisa séria Mas isso é tão grave Isso é tão grave Porque na realidade Você tem todo um processo Biomecânico Sim Que está acontecendo E que aí Todas essas áreas estruturais Elas vão sendo desgastadas Aí você vai falar Em cima disso De osteopenise Você vai falar de osteoporose Sim Então você vai ter A perda de cartilagem Tudo isso acontecendo Porque isso está atritando O processo está atritando Ou seja, a questão emocional Ela vai afetar Porque a noite Qual é o objetivo? O descanso É refazer o núcleo cuposo Tudo isso Que são O espaço intervertebral Para que não haja atrito E quando a gente não descansa A gente não consegue Fazer essa reposição Não faz nada Está ligado a cartilagem A joelha Qualquer articulação Né Então a gente Além de pensar no cérebro Que ele precisa de 8 horas Para fazer uma faxina Não Descansar Ele não descansa Não Ele desliga você Para fazer a faxina Nas toxinas Ele faz um reset Ele faz um reset É Aí você vê Não sei quantas horas você dorme Quantas horas você dorme, Paulo? 4 horas? 5 horas? Eu durmo muito pouco Não, não Pelo teu semblante Com certeza Muito pouco Aí você vê 5 horas Você está precisando Você está precisando de uma sessão Não Você está precisando de uma sessão Não, você está precisando de uma sessão De uma sessão Estou dormindo pouco? Estou dormindo pouco. Você vê que a gente fez um parênteses aqui no Cabeça Pra Cima agora para eu ser analisado. Pelo meu semblante, eu estou dormindo pouco. Afasta o nosso amigo de dois meses do programa, porque agora ele pisou, foi mal. Não, mas eu durmo pouco. Aí você vê, aí essas cinco horas aumenta o desgaste. Eu me tratei, porque eu dormia pouco. Mas eu preciso de um intervalo que eu já estourei quatro minutos. A Celeste está assistindo a gente lá da sala dela, ela está assim. Quatro minutos. Beijo, beijo. Estourei quatro minutos, eu preciso de um intervalo. A gente volta já já com mais Cabeça Pra Cima para você. Ok. Cabeça Pra Cima de volta hoje falando sobre adoecimento emocional. Antes de continuar, eu quero dizer para você que nos acompanha o meu muito obrigado. Principalmente a você que além de nos acompanhar é semeador da Boas Novas, você que colabora financeiramente, mas principalmente colabora com a sua oração, colabora com aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua intimidade com Deus. Quando você está nesse momento de intimidade com o Pai e você ora por nós, é uma coisa especial para a gente. Muito obrigado. Porque nesse momento aí, além de agradecer e pedir as coisas que só Deus sabe, porque só Ele conhece o teu coração, mas nesse momento você encontra espaço para orar pela Boas Novas. muito obrigado por isso, tá bom? Queridos, agora eu fiquei aqui no break falando com o Alex, que ele disse que eu estou segurando meus músculos, meus olhos, eu estou aqui, minha média de sono são cinco horas por noite, é só isso que eu durmo. Preciso dormir mais. Bom, então esse é um sinal físico. Sim. Quais são os outros sinais físicos que uma doença emocional pode causar nas pessoas? Como é que começa? O que que vem? O que que vem? Como é o carro nessa mancaga? O que que é? Aí é tudo de bom, olha só. Na verdade você tem uma alteração da melatonina. Que é melatonina, Alex? Melatonina é uma enzima que o cérebro produz, que te bota em estado de alerta, ok? Então a luz provoca a liberação de melatonina no cérebro. A melatonina altera uma outra substância, que é a adrenalina, que é usada para atacar e para fugir. A adrenalina alterada altera dopamina. Dopamina, humor. Então, bipolaridade, esquizofrenia, alteração de dopamina. Alterou dopamina, vai alterar serotonina. Serotonina, né? Para você estar do bem, do bem-estar. Do bem-estar. Toda pessoa que tem problemas de ansiedade, de pânico, tem baixa serotonina. Serotonina. Só que nós descobrimos que a serotonina, encontrada no cérebro, ela é produzida no intestino, e o intestino está sendo considerado um segundo cérebro, por causa dos 100 milhões de neurônios que ele tem lá. Então, você vê... Seria em torno de 70% ou mais? Que é produzida no intestino da serotonina? A serotonina, ela é produzida no intestino. Totalmente. É que eu estava lendo sobre isso, a estatística dele é de 70. Aí ela é transportada para o cérebro. E aí, o que acontece? Quando você tem as alterações, né? Então, por exemplo, prisão de ventre. É um sinal de alento. Sinal. Sinal de alento. Se liga. Em cima disso, né? Solto demais o intestino. Outro. Outro em cima disso. Boca seca. A boca seca. Aí, problema. Alteração de glicose. Alteração do colesterol. Ok? A alteração agora na pressão. Por exemplo, pressão. Problemas de pressão. Baixa ou alta. Está tudo ligado aí dentro desse processo. Você vai ter essa questão das dores nas juntas. Ela falou da fibromialgia. Nós estamos curando. Olha o que eu vou dizer para você. Nós estamos curando fibromialgia, ansiedade, depressão, pânico, deslalia, dislexia, descalculia, desortografia, problemas de memorização com lentes prismáticas ativas, correção postural e treino cognitivo. A gente bota o óculos no indivíduo em 90 dias. Ele fica curado, Paulo. Em óculos? Com óculos. É uma lente especial. Até gostaria de sugerir que a doutora Rita Tavares tivesse com você aqui para falar sobre prisma. Você vai amar sobre os prismas. São prismas ativos. Eu trouxe essa tecnologia da Europa. Eu estive em Lisboa, fazendo contato lá com os portugueses. Eles estudam isso há 30 anos. Tem 40 mil portugueses usando esses prismas em Portugal. E hoje isso é uma escola mundial na área da posturologia. Você deve conhecer o Estélio Dantas. Conhece o Estélio? O Estélio é meu irmãozinho de pesquisa. Meu amigo particular, inclusive. E aí o que acontece? Então nós estamos trabalhando em cima disso. E aqui no Rio de Janeiro, nós já temos 40 pessoas sendo tratadas com esses prismas. Inclusive com problemas até a nível de autismo. Nós estamos usando a estimulação prismática. E onde que se faz esse... O prisma hoje nós estamos fazendo em parceria com a Essilor, que é quem faz a lente Varilux. Em cima disso, eu inclusive fui acompanhar o primeiro prisma que foi feito, que foi o da minha esposa, depois o meu, depois o do filho. E hoje nós já estamos com isso em escala industrial. Mas isso é introjetado? Não, na realidade não. Na realidade é uma lente, como se fosse uma lente normal, só que essa lente é um prisma. Ok. O Brasil trabalhava com prismas reativos, que é utilizado para fisioterapia dos olhos. O prisma ativo, ele muda a entrada da informação a nível do sistema proprioceptivo. Então ele altera o processo da informação, porque como a informação ela entra a 100 milionésimos de segundo, ela entra rápido. Pessoas que são portadoras de distúrbios proprioceptivos vão justamente ter fibromialgia, problema de ansiedade, depressão. Tudo isso está ligado à propriocepção. Aí o pessoal tratava com Ritalina, tratava com Rivotril, Tegretol, Aldol, tudo isso. E nós estamos tratando isso com prismas, com correção postural e com treino cognitivo. Porque aí você muda a maneira dessa informação entrar no cérebro. Você está falando isso em função daquela questão das informações chegarem pelos olhos, da gente não ter filtro quando a gente olha. É isso aí. É isso aí. Eu queria, eu quero tentar entender de maneira, fala Lúcia. A questão, na primeira infância, a questão do toque, do vínculo mãe-bebê. Porque hoje em dia as crianças ficam terciarizadas. Sim. Então elas não têm esse afago, elas não têm o sentido de proteção materno. Então pai e mãe são vistos e vinculados só quando chega, quando sai do trabalho. Quando chega em casa e não tem quase tempo com essa criança. Então a maneira de acolher, para que tenha disponibilidade, que as pessoas falam muito assim, o importante é ter qualidade do tempo. Qualidade do tempo. Não, o importante é tudo. Tudo é importante. Se a gente não tem como, porque a gente tem que sobreviver, mas se puder fazer mais quantidade com boa qualidade, seria o ideal. Ok, mas vamos fazer como pode ser feito. Isso aí, Lúcia, é tão grave, porque de 0 a 7 anos se forma o caráter. Sim. Ok, então o que acontece? Então essas crianças, que não têm a presença paterna e materna, eles vão sofrer uma disfunção, olha o que eu vou dizer, uma disfunção de gênero. Isso é tudo de bom. Uma disfunção de gênero. Porque na realidade ele não tem identificação nem com a figura masculina e nem com a figura feminina. Ok? Ela se torna carente das duas situações. Ok. A mãe, na hora da amamentação, ela estabelece o primeiro vínculo afetivo com o bebê. Se isso não é estabelecido na amamentação, a criança, ela fica com o núcleo existencial vazio. Sabe o que isso provoca? Esquizofrenia, surto psicótico dos 15 aos 25 anos. Mutilação na gilete. Muitos de vocês aí em casa conhecem pessoas que estão se mutilando na gilete. A maioria dessas pessoas já estão com o quadro já pré-esquizofrenia, já é um início de surto psicótico. E até mesmo, essa mãe fala assim, mas eu não tenho leite. Ok, tem um montão de porquês para não ter leite, que estão relacionados às questões emocionais. Mas, pega a madeira, o alimento que você vai dar para a criança e posiciona como o máximo de afeto. Posiciona com vínculo, olha nos olhos da criança. Porque senão aquela pessoa que não tem agora leite vai se sentir culpada. E ela pode fazer de uma melhor maneira se vinculando nessa energia com essa criança. Como é que, Alex e Lúcia, me permitam, porque a gente já foi lá no... Como é que a gente consegue, a partir do momento que a gente identifica, tudo isso que a gente já identificou até agora. A importância da presença do pai, da mãe, da família até os 7 anos da criança. A importância afetiva, o toque, o amor, o carinho. Proteção. Proteção, para que ela tenha um bom caráter desenvolvido até os 7 anos de idade. A gente já falou aqui da questão do estresse, a questão do dia a dia, o cansaço, a informação, tudo que a gente recebe. A gente já falou dessas informações que chegam via nossos olhos, que a gente está vendo tudo, está registrando tudo sem filtro. Isso está causando um dano, um cansaço mental. Como se fosse uma sobrecarga, né? Uma sobrecarga. A gente já falou da ausência do sono e de como isso também afeta a nossa fisionomia e o nosso interior, nossa fisiologia, tudo isso. Então, como a gente já falou disso tudo e já identificamos os sinais, além disso, o cansaço, prisão de ventre, enfim. Enfim, como é que a gente pode tratar para que isso não nos afete? Como é que a gente pode ficar imune a tudo isso, tendo em vista que a gente vive nesse planeta, nessa sociedade cercada disso tudo? Aí eu vou te responder com a Bíblia. Filho meu, medite na minha palavra de dia e de noite. Então, se você pegar o livro de Salmos, o livro de Salmos cura a alma, cura a alma, mas cura mesmo. Você ler o livro de Salmos três vezes em voz alta, vai mudar muita coisa na tua vida, pode ter certeza disso. E aí, depois de Salmos, você deveria ler o livro de Provérbios. Provérbios trata caráter. Quando você começa a ler Provérbios em voz alta, a tua língua fica pesada, fica grossa, porque você é confrontado diante das informações que estão ali. Porque aí você vai se ver... Que é punk, né, Alex? É, não, provérbio é tudo de bom. Porque aí você está diante do que você se transformou e diante daquilo que você deveria ser. Então, você entra no confronto. Aí Jesus resolve o problema fácil. Morre. Com o Nicodemus. É isso? Você tem que nascer da água e do Espírito. O apóstolo Paulo diz o seguinte, vocês têm que mudar o entendimento. Ele não manda você agir com o coração, por causa de Jeremias. O teu coração é perverso e enganoso. Ele vai tender ao abismo. A Bíblia diz que um abismo chama outro o quê? Abismo. E a maldição sem causa não haverá. Então, na realidade, o dano tem uma origem. Então, quando você descobre a origem do dano, você tem que partir para cima para resolver. E aí você vai ver que o dano é a má conduta. Do que se queixa o homem? A não ser dos seus próprios pecados. Comi errado. Bebi errado. Não fiz exercício. Não fiz isso. Não fiz aquilo. Não andei por aqui. Não andei por aqui. Desviei para cá e para lá. Desculpando, você concorda? Aí você vai buscar quem? Eu sou um pastor de libertação. Eu estava conversando isso até com a Lúcia. Eu atuo com libertação. Então, eu atuo a nível de opressão máxima. O pessoal manifestando aquele processo. Que até mandar um abraço para o meu amigo reverendo Zair Maciel. Ele me ensinou um termo. Ele falou que o pessoal não está endemoniado. É a anomalia. O pessoal está apresentando comportamentos anormais. E aí eu virei para o reverendo e falei, reverendo, a coisa é muito grave. Porque o nível de anomalia e de anormalidade explodiu. Porque as pessoas estão manifestando literalmente toda essa desordem. Essa desordem está vindo à tona. Tudo isso que a gente falou. Até porque o mal veio para roubar, matar e destruir. E o que nós estamos vendo é que a raça humana está sendo caçada. Literalmente. Nós estamos sendo destruídos. A alimentação nossa. Os metais na alimentação. Estão acabando com a gente. O refrigerante só causa dano. Coca-Cola... O refrigerante só bebe em 2018. Você tem uma ideia? Olha só. O mínimo que a Coca-Cola faz é gerar câncer. Um sexto do caramelo nos Estados Unidos é cancerismo. Seis sextos no Brasil provocam o quê? Dano na geral. Está certo? Então, biscoito. Biscoito é um crime que a gente dá. Inlatado. Olha só. Margarina. Margarina que a gente utiliza. Batata frita do restaurante. Aquele óleo saturado. Ou seja, além de meditar na palavra, Alex, é que eu tenho que ir para o bem. E essa coisa... Desculpa, Lúcia. Só para completar. Além de meditar na palavra, boa alimentação, exercícios físicos... Focar no presente. Não tem mágica. Focar no presente. E focar no presente. Saber que pode reeditar. O passado e o futuro não existem. Saber que está no aqui e agora... Passado é depressão, futuro é ansiedade. Aquilo que você viveu é para você reeditar e ter mecanismos, ter possibilidade de uma melhor postura daqui para frente. Então, se você consegue sair do lugar que você está, não importa a distância que você percorre, a cada dia e vai ressignificando aquilo, isso é crescimento. E você só vai conseguir isso com intimidade com Deus. Sim, com certeza. Se não tiver intimidade... Esse é o caminho. Jesus falou isso lá atrás. Assim como imagina em sua mente, assim tu és. Então, que a gente possa começar a nos ver de uma maneira positiva, com possibilidades de crescimento. Deixa eu te ajudar nisso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo vai ser o quê? Mal. Então, na realidade, a gente tem a Bíblia. Se os teus olhos forem luz, se os teus olhos forem bons. Então, é reeditar realmente, ter referências. Até o Cezinha Beliene, a gente está... Cezinha foi lá na Bíblia, bebeu da Bíblia para fazer um som que eu adoro. Cara, eu preciso ir ao break. E eu volto já já para o final do Cabeça Pra Cima. Cabeça Pra Cima Cabeça Pra Cima 52 minutos não são suficientes para a gente falar tudo sobre esse assunto. Então, se você gostou, se você quiser que a gente fale mais, manda um e-mail para cá e a gente faz um outro programa para falar sobre doenças emocionais, que viram doenças físicas. A gente teve um papo aqui muito interessante. Muito rico, né? Muito rico e... Informativo. Informativo. E as pessoas precisam estudar. Precisam, além de meditar, além de se alimentar, além de fazer exercício, estudar a si mesmo, se conhecer, se entender, se escutar para poder ter uma vida mais legal. O Zé diz que o povo vem perecendo por falta de quê? Conhecimento. Isso. Aí nós fizemos, Paulo, esse material... Deixa eu mostrar aqui para o Ferreira. Demonstra aqui, Ferreira, enquanto o Alex explica o que que é. Isso. Vai aqui em mim. Aí nós criamos um manual de libertação e de cura interior, né? Para que a pessoa possa fazer essa leitura sobre si mesmo e também fazer a leitura do seu entorno e fazer a modificação. E lançamos esse sobre batalha espiritual, que a gente mostra o conflito desde o céu até a tua casa. Para a gente poder entender o que está acontecendo, tem 10 mil anos de história humana, no mínimo, aí, descorrida em 400 páginas, sendo trabalhado em cima disso, né? Para as pessoas entenderem, entendeu, Paulo? Porque, na realidade, não é só você mostrar por que aconteceu, mas o que a pessoa vai fazer a partir daí, que foi isso que você estava falando, inclusive, né, Lúcio? O que que nós vamos fazer com tudo isso? Como resolver? Já identifiquei agora o que que eu faço com isso tudo. É isso aí. Meus amores, Alex, muito obrigado. É certo. Prazer te receber aqui no Cabeça Pra Cima novamente. Com certeza. Eu estou aprendendo a amar você, Paulo. Muito obrigado. No outro programa que você veio, eu estava dirigindo o programa. Hoje tive o prazer de estar com você. Muito obrigado mesmo. Lúcia Almeida. I love you so much. Obrigado, Lúcia. Muito bom. Foi um programa muito rico. Um prazer, Alex, de conhecê-lo. E essa troca foi muito bacana. E que possam vir outros programas, que é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou testemunha de como a Lúcia se cuida, porque de vez em quando a gente se encontra na academia. Eu chego lá pra correr, ela já está lá umas quatro horas lá dentro. Não é verdade. Seria um sintoma, né? Não, sem nada. Sem nada. Queridos, muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigado pela sua audiência. A gente termina o programa de hoje com a Bruna Carla cantando boa música pra gente. Até o próximo Cabeça. Um beijo. Tchau. No seu quarto de joelhos Você fala com Deus Vencer é mais difícil que eu pensei Nesse mundo de gigantes Você se sente ninguém Olha isso e vê Sozinho, sozinho Mas Deus não vai deixar Você não vale Não esqueça uma promessa Você tem Não importa quão pequena Seja tua fé Os montes você vai me brilhar Então sonha, confia Se levante e vai lutar Se levante e vai lutar Coragem Deus te chamou pra vencer Está no seu vênia Acredite, você vai chegar lá Coragem E a vencer tem que lutar E o mundo reconhecerá O seu valor Deus te fez pra brilhar Mas Deus não vai deixar Você não vale Não esqueça uma promessa Mude Tente mudar Cabeça pra cima